E quando a gente já fez uma cirurgia de endometriose, tiramos os endometriomas, já tiramos a endometriose, já cuidamos com medicamentos e agora nós vamos fazer uma fertilização in vitro. Posso fazer uma fertilização in vitro com poucos óvulos? Sim, podemos. Existem hoje protocolos pontuais para as diferentes reservas ovarianas. E quando temos uma reserva ovariana muito pequena, nós teremos protocolos específicos para esse tipo de pacientes. Vamos tentar aproveitar o melhor de tudo isso e claro que sim, quanto menor a idade, maior a chance de gravidez. Então, ai doutor, eu fiz uma cirurgia de endometriose e tenho hormônio antimuliano de 0,2 e tenho 36 anos. Me falaram que só consigo gravidez com ovo doação. Cuidado! Visitem outros especialistas que tenham treinamento ou protocolos específicos para pacientes com baixa reserva ovariana ou que tenham até experiência com pacientes com baixa reserva ovariana. Para quê? Para que você não perca essa chance porque tiraram um pedaço do ovário. Tiraram um pedaço do ovário, saiu um pedaço do ovário com o cisto e você diminuiu essa reserva ovariana. Ah, isto já me condena a ter que fazer com óvulos doados? Não, não necessariamente. Se tua pélvina está alterada e você não consegue engravidar em casa, você em casa engravidaria com um óvulo porque não posso fazer isto no laboratório. Sentar com os especialistas e discutir as chances e o esforço que vocês precisam fazer para engravidar a pós-cirurgia de endometriose, ainda que a reserva ovariana seja baixa. Então, fertilização in vitro com poucos óvulos depois da cirurgia de endometriose é possível? Sim, é possível. E existe outro grupo de pacientes que são as pacientes que já fizeram e-cirurgia, que já fizeram fertilização in vitro e que nós sabemos que a qualidade está alterada, mas ela já fez duas cirurgias. E eu lembro uma paciente que estava agora há pouco tempo, compartilhei com vocês, uma paciente com hormônio antimuleriano 0,4 em janeiro de 2018, ou seja, já há dois anos atrás ela tinha hormônio antimuleriano de 0,4, tinha feito uma cirurgia robótica, eu não lembro se não foi antes esse hormônio antimuleriano, agora ela não quis repetir, não quis repetir esse hormônio antimuleriano e permitimos, claro, para a gente não mudava saber se era menor do que 0,4 e tínhamos má qualidade de embriões. O que podemos fazer, além da cirurgia, além do bloqueio com hormônios específicos ou bloqueando ciclos menstruais, que isso se faz com o que se chama análogos do GNRH, tanto para transferência como para fertilização in vitro, nós vamos bloquear esse efeito da endometriose. Mas ainda assim ela tinha má qualidade. Onde que precisamos focar quando já fizemos tudo e a má qualidade continua? Precisamos focar e sempre avaliar muito bem. Qualidade do semen. A qualidade do semen hoje, quando temos óvulos, por mais que a paciente seja nova, temos poucos óvulos, com um potencial diminuído por causa da endometriose, e o potencial está diminuído, esses embriões não necessariamente conseguem nos dar bons resultados se o espermatozoide não é bom. Então, a avaliação do semen, a avaliação da qualidade do semen em lugares específicos, ou seja, um laboratório comum de exames clínicos, ele não te dá uma avaliação clara da qualidade do semen. Então, é importantíssimo que vocês entendam que as avaliações de qualidade do semen precisam ser em laboratórios de fertilização in vitro, laboratórios especializados e são laboratórios com maior experiência em andrologia e melhor ainda. Por quê? Porque ele também faz parte do resultado daquilo. Então, voltando, pacientes que já fizeram FIV, que já fizeram todos os tratamentos, tanto cirúrgicos como tratamentos medicamentosos, para diminuir o efeito da endometriose, e ainda se tem má qualidade, temos que focar na qualidade do homem, na qualidade do semen do homem, e também, em que mais? Melhorar a qualidade dos óvulos ao máximo. Doutor, mas como assim se os óvulos já tem má qualidade? Sim, mas vocês esquecem, a grande maioria não vai focar nisto, que é o que eu posso fazer para melhorar meu bem-estar geral, para melhorar minha qualidade celular melhor, para melhorar, para diminuir meus efeitos inflamatórios que eu tenho, pelos tóxicos que eu tomo, que eu consumo, pelos alimentos que vocês utilizam. Então, tudo isto, e a gente faz isto com nossas pacientes, quando já não temos outros, desde o ponto de vista externo, ou seja, todas as ferramentas e tecnologias externas, nós já colocamos, e agora precisamos que esse casal foque na qualidade de vida deles, em exercício, alimentação com nutricionista, específico para pacientes com endometriose, específico para pacientes com má qualidade dos óvulos, procurar melhorar isto, pelo menos durante dois a três meses, para depois fazer uma nova tentativa. E ainda que para vocês isto pareça que não é, que não é frequente, é muito frequente a ver, a gente ver uma diferença na qualidade, nos resultados, quando nós levamos os dois, os dois parceiros, né, num melhor estado geral, com o uso de vitaminas, com atividade física, com uma boa alimentação. Esses três pontos, suplementação, alimentação e atividade física, vão ser os pontos que a gente tem como última ferramenta, para melhorar a qualidade, quando já a endometriose não nos permite, ou não temos mais medicamentos ou técnicas externas desse casal, se conseguimos melhorar dessa outra maneira. Tchau, 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 tchau.